O corpo de bombeiros resgatou na tarde de ontem o corpo de um homem que estava desaparecido desde domingo no município de Guaraí, distante 245 quilômetros de Porto Nacional. A vítima é Eldes Sobreira Mota, de 42 anos, e segundo o relato dos familiares, antes de desaparecer, ele apresentava sinais de confusão mental. Também sofreu três convulsões dias antes. A família viu Eldes pela última vez em uma região de mata perto do rio Tranqueira. Os bombeiros e a polícia civil iniciaram as buscas na manhã de ontem e por volta das três horas da tarde, o corpo foi localizado dentro do rio. As equipes isolaram o local e a perícia foi acionada. Após ser retirado da água pelos bombeiros, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal, onde passou por perícia.